MÚSICA 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 Hoje é terça-feira e vamos ver o que vai dar hoje nas entregas. Normalmente hoje no dia é parado. Hoje é parado. Hoje na tarde aí, hein? Vamos ver o que vai dar até as 22 horas, né? 22, 23 por aí da noite. Vamos ver o que vai dar hoje nas entregas. Hoje normalmente é parado. Final de mês é fraco, né? Vai melhorar lá pro dia 2, dia 5, por aí que não sai melhorar. Então a gente tem que aproveitar ao máximo o final de semana nas entregas. Porque durante a semana é horrível. E vamos ver o que vai dar hoje nas entregas. Pega Box e iFood e vamo que vamo. Rapaziada, eu acho que o... Eu acho que o eixo central da minha bike... Não deve tá muito bom não, cara. Tá uma gemedeira do diabo. Eu vou botar um óleo pra ver se... Se fica melhor. Tá gemendo muito, mano. É, rapaziada. É, rapaziada. Vamos ver o que vai dar hoje, meu irmão. Deus ajude aí. Deus proteja nós aí. Nessa batalha aí. De todos os dias aí. E que proteja nossos amigos aí. Pelo Brasil afora. Os que trabalham desonestos e os que trabalham honestamente, né? E todo mundo a ser humano. E vamo que vamo. Rapaz, o menino ali fazendo entrega com uma bikezinha elétrica. Que só consegue fazer 60km com cada recarga. Compensa não, meu amigo. Isso é prejuízo, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar ele. Pra vocês verem. Olha lá na frente lá. A bike do iFood. Lá na frente. Lá na frente. Não dá pra ver não. Que o carro do Correio tá lá na frente. Compensa não, meu amigo. É furada, meu irmão. É furada. Rapaz, peguei um pedido aqui da... Da casa do Pedro. Nunca mais eu tinha pego pedido aqui, cara. Nunca mais. Há anos. Quase um ano que eu pego pedido aqui. Na casa do Pedro. Opa. O cara entra sem seta, pô. Como é que eu saio pra onde que eles vão, né? Vamo lá buscar o pedido aqui. Devagarzinho, 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 devagarzinho. Opa. Vai dar, vai dar, vai dar. Acho que vai dar. Agora que não demore. A pressa entrega aqui é longe, hein? Segundo aí, Felipe, tá dando 3.9 km. É pra entregar num prédio comercial, rapaziada. Eita. Tá um friozinho. Vamo agilizar. Vinozinho dele pop. Vinozinho dele pop. Vamo agilizar essa daqui. Vão tá pra lascar mesmo. Tá pagando sete e trinta e cinco nessa entrega aqui do iFood. Vamo lá, ver o que é que vai dar hoje. Primeiro do dia do iFood e vamo que vamo. Rapaz, essa rua tá carregada demais. Olha um monte de gente ali, ó, do metrô. Tem que ter buzino, né? Se não tiver... Olha o doido lá parado, ó. Não sabe pra onde que vai, ó. Tá com o pé no freio, ele, ó. Ó. É mole, mano. Como é que o cara para assim, cara, pra atrapalhar o trânsito desse jeito? Aí, ó. Eu não sei pra onde que vai. Vou arriscar por aqui, rapaz. De novo, ó. Vou arriscar, arrisquei. Deu certo, né? E a polícia civil tá vindo ali atrás, a polícia civil. A viatura. Tá abrindo caminho, lá na faixa do meio, ó. Olha como é que é o trânsito. Tudo parado. É doido, meu. Abre caminho, hein? Abre caminho. Tem que ser ar, rapaz. Tem que saber que vai chover pra caramba hoje, pelo jeito. O tempo tá fechado, meu. Vamos que vamos, vamos que vamos. Rapaz. Olha como tá esse trânsito, cara, hoje. Do lado de cá tá show de bola, tranquilo. Mas na pista central, meu irmão. Tudo parado. O cara saindo da seta, dá lá. Com a seta do contrário. Tem que ter buzina, ó o cara lá. Entrando sem seta, ó a mulher. A mulher que tá no volante. Nada contra, né, elas. Mas a maioria das infrações que a gente vê na rua aí, é cometida pelas mulheres. Falo isso porque eu vejo, rapaz. Porque eu vejo. Ninguém tá me dizendo. Não tem nenhuma pesquisa, não. Valeu! O cara reconheceu ali do... Diz que eu tava... Diz que eu tava vestido ali de Super Mario. Fala, Super Mario. Passou aí. Nessa hora é difícil, rapaz. De andar no trânsito. Porque os caras querem mudar de faixa sem seta. Aí, ó. Eu não sei por onde que esse carro vai. Né? Ó, o táxi também tá saindo dali, ó. Espera, corre. Eita, cara. Olha o cara indo sem seta aqui, cara. Puta merda. Aí você que atrapalha a gente. Aí o prédio ia sair em frente. Deixa eu dar o cheguei logo aqui. Vou dar logo cheguei. Né? O prédio é isso aí. 1155. A venda das Américas. Ui, ai, ai. Vamos aguardar o sinal aqui. Fechar, né? Vamos aguardar boa vontade de sinal fechar. Não dá pra passar que é muito carro. Essa é o doido. O doido arriscou. Opa, acho que vai dar tempo. A gente atravessa aí, ó. Depois do vermelhinho lá. Bora. Opa, paizinho. Deu certo. Deu certo. Deixa eu ver. Opa, eu tô por aqui. Opa. Esse prédio aqui, meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver a minha barca aqui nesse buraco aqui. Ih, tem uma barcazinha do meninozinho do papai aí. Essa bikezinha aí, cara. Custa uns vinte e poucos mil reais ela. Vinte e poucos mil reais. Eca aí, corno. Casinha do Pedro. Vamos lá. Ai, ai. Dois, dois, dois. Pra cá. Pra cá, dois, dois. Vamos ver aqui. Dois pra aqui. Vamos aguardar aqui, ó. O senhor manda aqui, né? Ô, tá? Tudo bem? Tá com a dona Glaucia? Qual o código? Eu. Qual o código? Dois pra lá pela gentileza dela, né? Rapaziada. Eu acho que por isso que meu iPhone tá tocando, rapaziada. Porque eu dou cinco estrelas pra maioria dos clientes. Quer dizer. Eu sou bem rígido, né? Na avaliação dos clientes. Mas... É... Eu dou sempre cinco estrelas. Ô, papaizinho. Desceu direto, ó. Não demorou, não, ó. Aí, ó. Aqui, o elevador aqui, ele é... Espeidadado. Ih, vai tá subindo o corno. Vai tá subindo o corno, rapaz. Ah, corninho. Vai aguardar. Fazer o quê, né? Abre aí, porra. Isso aí, pai. Pedido finalizado aí, né? Pagando sete e trinta e cinco. Ô, sete e trinta e quatro, mano. Pensei que era sete e trinta e cinco, mas sete e trinta e quatro. Rapaziada do meninozinho do papai aí, ó. Vamo voltar pra... Vamo ver que a gente comecei a pegar algum aqui, né? Rapaz... Horário de pico tem gente ir mais nos pontos de ônibus, cara. Tu é doido, meu irmão. É ruim pra você andar, cara, que é muito carro. É muito carro, meu irmão. Tu é doido, maluco do papai brincar. Rapaz, até agora não vem nem um cachimbo doido. Final de mexe também, né? Tá todo mundo sem dinheiro pra comprar os cachimbinhos. Os cachimbinhos do meninozinho. Ó, o cara que entra ali... Deixa eu ver o que que ele vai fazer. É, tá dando a ré. Ah, o cara da seguradora ali. Seguradora não, da loja que aluga carro. Parabéns, usou seta e entrou a direita. Vamo que vamo. Rapaz, peguei uma... Uma entrega aqui do McDonald's. Ó, nunca mais tinha trocado o McDonald's, ó. Rapaz... Ô, nenenzinho. Pra entregar lá na... Lá no Hotel Winson, né? Vamo lá buscar esse pedido aqui, né? Tão longe. Eu acho que tá pagando a taxa mínima. Mas vamo lá assim mesmo. Rapaz, tá lotado de bike aqui, cara. Tu é doido, meu irmão. Mara que esse pedido aqui não demore, cara. Deus ajude. Vamo lá. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Passei por um ser humano aqui. Olha aí, ó. A bikezinha. Essa aí custa... Vinte e pouco mil reais uma bikezinha dessa aí. Passei por um ser humano ali, rapaz. Eu não vou nem comentar... O que o ser humano fez. Não vou nem comentar, cara. Tu é doido, meu irmão. Como é que pode existir gente daquele jeito, cara? É impressionante, meu irmão. Acho que um ser humano desse deve ser muito infeliz na vida, cara. Se pudesse filmar o que eu vi. É complicado, né? Mas vamo que lá. Fé em Deus que não vai dar certo. Rapaz. Esqueci de lubrificar a porra da bike. Tá uma gemedeira do caramba, mano. Dei que lubrificar ela. Eu vou ver se o... Se o menino tem óleo lá. Lá na loja lá. Ver se ele tem óleo pra... Pra lubrificar. Porque toda hora de emenda não dá certo, não. É, rapaz. Esse aqui... Esse aqui o cliente é... É bom, cara. Ele botou certinho, ó. Já tem uns doentes aí que não botam o apartamento. Só botam o número do prédio, né? Esse daqui... E é mulher. Agora que eu tô vendo aqui é mulher. Eu sempre deixo minha bike nesse buraquinho aqui, ó. Eu gosto de entregar aqui no Windows, cara. Nunca, nunca... Tive problema pra entregar aqui nesse hotel. Nunca. Os caras sempre trazem pra gente bem. Tanto os funcionários como... Os próprios clientes, né? Porque é diferenciado, cara. Aqui. Os clientes daqui... É diferenciado. E os funcionários... Eles são... Eles são... Como é que é? Treinado, né? Pra tratar da gente bem. Vamos ver como é que vai ser essa entrega aqui. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Tem entrega pra cá, amigão? Pro... 1339, Gabriela. Tá. Tá, sim, senhor. Os pessoal do código. É. Valeu, Bruno. É, apesar do... O pessoal aqui do... Do índice aqui... Rapaz, vou te falar sério, cara. Pro cara trabalhar dessa forma, cara. A empresa tem que ser muito boa, cara. Porque os caras tratam a gente bem pra caramba. Não vejo ninguém reclamar. Entendeu? Ó. Tá de parabéns. O... Até o índice. A barra, né? Parabéns mesmo. Quando o funcionário trabalha feliz... É porque a empresa valoriza o funcionário. Agora, quando o funcionário trabalha reclamando... É porque a empresa não valoriza o seu funcionário, né? Isso é lógico, mano. Isso é certo. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma, né? Vamos que vamos. Rapaz, o clima começou a cair... E chover. Entendeu? E tá um frio, meu irmão. E vai esfriar a noite mais ainda. A noite é que o tempo vai cair, meu irmão. É pra se arrombar. Vamos ver como é que vai dar. Como é que vai ficar aí. O tempo tá fechado, meu irmão. Tu é doido, cara. Tá vindo chuva demais, cara. Rapaz... É chuva demais, meu irmão. Peguei mais uma aqui, rapaziada. Do iFood. Mais uma. A box hoje tá fraca. Só vai tocar lá pra depois da... Depois das sete. Agora que vai dar seis horas ainda. Peguei aqui na Bibi Suco. Mas o celular tá ruim demais. Tu é doido. Opa. Deu. Vamos lá buscar o pedido ali. Vamos ver pra onde que é, rapaziada. A entrega. Deixa eu ver aí. Lá do 270. 270. Ih, no colégio. Acho que é pra entregar só na porta, eu acho. Acho que é pra entregar na porta mesmo. 270? Deixa eu ver. É. Acho que é 270 no colégio mesmo. Eu vou por aqui. Vou cortar caminho por aqui que é mais rápido. Mais rápido não. Tem menos trânsito, né? Por aqui tem menos trânsito. Deixa eu ver se dá pra passar ali. O carro tá vindo, sei pra onde que ele vai. Não mandaram, né? Então... Passar. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, eu falei que ia cortar a caminha. Até cortei, mas... Olha o ser humano querendo parar. Aqui não é ponto não, inseto. Olha o doido entrando lá. Sem seta lá, cara. Olha, olha, olha. É frost, meu. Agora tá pior o trânsito. O trânsito tá pior do que naquela hora que eu vim. Eita caramba. Tu é doido, meu irmão. Olha aí. Como é que tá o trânsito aqui? Eu tenho que arriscar por aqui, ó. Opa. Deu não, deu não. Por aqui mesmo. E agora? O ônibus tá bem na calçadinha ali. Eu tenho que me arriscar no meio do trânsito, ó. Usa seta, porra. Tem que ser assim, ó. Pra andar. Porque se o cara tiver medo, o cara se lasca, meu. Se o cara tiver medo de andar no... Eita! No trânsito do Rio de Janeiro, o cara... O cara não anda, meu. Fazer o quê? É assim, cara. O trânsito é assim, bruto. Ó o doido, no meio da soca. Vem, vem. Sai da rua, porra. Falei, rapaziada. Tá pior do que aquela... Daquela vez que eu vim, ó. Olha a pista central lá, como é que tá. O trânsito tá lento. Deixa eu ver. Aqui os conos saem sem seta, ó. Olha o que esse doido tá fazendo. Tem que ser assim, pô. O cara não pode ter medo, não. De andar no trânsito, não. Fechou. É minha chance. Eita, cara. Fechou, fechou. Deixa eu ver se vai dar. Será que vai dar atravessar tudo? Todas as faixas? Deixa eu ver se vai dar. Ih, rapaz, acho que deu. Deixa eu ver se deu. Quase que não deu. Agora aqui não tem como ir por cima da calçada. Ou tem? Ah, porra. Não tem nada. Tem aqui esse pedacinho. Esse pedacinho dá pra ir por cima da calçada. É a bikezinha. Vai ter que ir pra oficina. Muito ruim essa hora de andar. Horrível essa hora. Tanto tem muita gente, quanto tem carro na rua. Deixa eu ver aqui. Tem que ir devagar aqui. Deixa eu ver se deu pra cá. Pronto. Estamos seguros aqui. Eita, meu Deus. Tu é doido mesmo. É lixo demais, cara. Aí, ó. Três caminhão. É entregue aqui dentro esse colégio, ó. Deixa eu ver como é que vai ser. Ah, não, não. É no condomínio do lado. E a bike deu ruim. Vou ter que ir pra casa. A porra da bike deu ruim, rapaziada. Caramba, cara. A porra da bike deu ruim, cara. É aqui nesse condomínio aqui, ó. Vou deixar a bike ali. Olha. A porra da bike deu ruim. O fico da mãe não apertou, não. Esse negócio, não. Ó, corno. Esse cara tinha apertado e deixou folgado, rapaz. Tô lascado aqui pra casa. Valeu? Ai, meu Deus. Poxa. Tomara que eu voltar pelo menos a bike esteja ali. Alguém porra. Opa. Vá pra mim. , grim GTA. Tá pro fico láneo. Ah, você foi direto Boa noite Qual o seu código? 2870 2870 Foi Obrigado, tá? Quantas estrelas, rapaziada? Hum? Uma Porque é uma pessoa nova Né? Então já é difícil Pronto Se tivesse como colocar preguiçoso Mas não tem, né? Fazer o que? Agora eu vou ver Aliás, eu vou pra casa porque minha bike aí Deu ruim, né? Soltou o eixo central Rapaziada, infelizmente aí Eu vou ter que finalizar o vlog por aqui Porque minha bike deu problema, né? Então eu vou... Eu vou na loja lá Eu vou na loja lá Ver se alguém tem chave lá Pra dar um aperto aqui Se der uma pedra Pra gente voltar pras entregas Se não der, né? Infelizmente vou ter que pegar o beco pra ir pra casa Fiz três no iFood até agora Fiz três no iFood até agora